Opa! Fala aí, tropa! Beleza? Eu sou o Tizzy Crazy, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E tropinha, novamente estou aqui para trazer os eventos e skins que estão por vir do Free Fire. Mas antes disso, eu dou um recadinho muito rápido para você que gosta de zoar os seus amigos no WhatsApp. Recentemente, foi lançado um aplicativo de figurinhas na Google Play chamado FF Figurinhas. Lá vocês vão encontrar memes de Free Fire e também figurinhas de youtubers famosos, como Nobru, Aerobropelão, Serom e muitos outros. Então, baixe agora no link da descrição esse aplicativo de figurinhas que vai usar os seus amigos de couro e etc. Beleza? E tropa, é o seguinte, se você gosta de saber vazamentos, eventos semanais e também calendário do mês do que vai vir no Free Fire, mano, já me mete o dedão no like, clica no botãozinho vermelho, se inscreve e ativa as notificações para você não perder mais nenhum vídeo insanamente, insanamente aqui no canal. Sem mais derrubas, então, bora para o vídeo e solta a vinheta. Opa, o primeiro item que eu quero trazer para vocês que vazaram aqui no arquivo do jogo é uma caixa de loot do Attack on Titans. Bem interessante essa caixa de loot aí e eu acredito que ela vai vir em um evento de login, ou seja, todo mundo vai pegar de graça, é só logar no dia e vral e tchau, beleza? Próximo item. O segundo item que a gente encontrou aqui nos arquivos do jogo é aqueles tokens de árvore para a gente utilizar lá no lobby, tá ligado? Quando você vai começar uma partida, tem aqueles 15 segundinhos lá, tem como você invocar um topo em uma árvore, vai chegar no Attack on Titans, mas eu não acho que seja esse layout, beleza? Porque eu acredito que a galera vai mudar porque não tem nada a ver com o evento do Attack on Titans, né? E esse evento é bem interessante para vocês aí que gostam de acumular de árvores porque você pode ganhar de 1 a 100 dimas. Uma dica para vocês, entra na partida, pega o máximo de árvore que quiser, quinta da partida, entra de novo, vocês vão conseguir acumular muitos de árvores, beleza? Bora para o próximo item. Vai chegar também no Free Fire, muito em breve, novas skins de árvores. As árvores que vão chegar é das 12, tá? Da M10-14 e também da P90. Todas do tema Attack on Titans, tem umas cabelo insano, é muito top. O que é isso? E por fim, o mais top eu deixei para o final, tropa, que é o famoso evento do Coelhão. Então se você sempre sonhou em pegar aquela skin do Coelho da Páscoa, que é muito top, e muita gente gosta daquela skin lá, essa é a sua oportunidade, vai dar para pegar tanto a masculina quanto a feminina, vai no evento top, fica de olho aqui no canal, vou dar dicas para vocês a como conseguir essa skin com mais facilidade, beleza? Comentem aí embaixo quais desses itens vocês acham mais legal que vai vir para o Free Fire, quais desses vazamentos você mais gostou. E tem mais, tropa, só para lembrar vocês, quinta-feira vai ter um evento de 110% de recarga, não gasta seu dinheiro, deixa para recargar esse diamante nas quinta-feiras para você ganhar 110% de bônus, ou seja, se você recarregar mil diamantes, você vai conseguir 1100 a mais, 2100 para a continha de vocês, beleza? Então, tropinha, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se gostou, já mete o dedão no like, clica no botãozinho vermelho, se inscreve e ativa o signo de notificações. Pera, 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 o vídeo não acabou ainda, segue nas redes sociais, cara, ajuda nós a crescer lá, beleza? E não esquece de baixar o aplicativo que está insano, valeu, falou e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho